Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Show de Bola neste sabadão que é o nosso encontro aqui na TV Jornal com as notícias do futebol e do esporte pernambucano, olha, hoje tem clássico das multidões na Arena de Pernambuco, torcedores do esporte e do Santinha, fiquem ligados que tem muita coisa boa por aqui, logo mais também o Timbu entra em campo contra o Maguari lá em Bonito e amanhã é a vez do Retro encarar o Salgueiro e vale aquela segunda posição né, que agora já não é mais do Retro e a Fênix tá querendo a sua vaguinha aí garantida na Série D do ano que vem, tem muita coisa por aqui e aqui no estúdio também tem aquela promoção que a gente gosta, o torcedor pediu e estamos atendendo, camisa tricolor, aquela tradicional que pode ser sua pra apoiar o seu time do coração durante a temporada, então aproveita, entra aqui nas nossas redes sociais, tem o Show de Bola TV que é o Instagram, tem uma foto minha oficial, vai lá, segue as instruções, são bem fáceis e tá valendo! Mas olha gente, falando em clássico, faz muito tempo que ele não vem aqui no programa, eu estava naquela expectativa realmente de ele poder botar os pés aqui no Show de Bola, porque ele ainda, eu acho que ele ainda é o rei de Pernambuco, né, já sabe do que eu tô falando e é com muito orgulho, tava com saudades dele, da mãe dele, do Cuscuz, da carne de galinha, ô Carlinhos Bala! Tudo bom, Carlinhos? Você só quer saber de João Vítor agora, que é isso? João Vítor é meu amigo, João Vítor é meu amigo, todo mundo é meu amigo, é porque a minha agenda tá super lotada. E você está ótimo, quer jogar de novo? Eu tive que desmarcar tudo pra poder chegar aqui, mas cheguei. Coisa boa, é senão que a gente tem um privilégio com você, não é não? Obrigado. E vice-versa. Carlinhos, quando eu ia falar de clássico, eu te lembro de você, claro, não é possível, né? Quantos clássicos você tem aí? Nem as contas já tem ou já se perdeu? Perdi, perdi. O que eu sinto saudade do clássico é as polêmicas, né? Eu sinto que o futebol hoje, primeiro lugar, é um bom dia a todos, né? Eu acho que o clássico, ele não tem mais aquele atrativo que aquelas polêmicas a gente fazia antes do jogo, é muito calado, ninguém solta uma piada, ninguém faz uma graça com outra. Não tem nem coletivo a mais, Carlinhos Bala? O futebol mudou demais, não tem mais nada. O futebol pernambucano, eu sempre falo que ele entrou numa decadência faz tempo. Mas de quem é a culpa, Carlinhos? É do torcedor, é da imprensa, é a gente que não tá provocando vocês, jogadores? A culpa é da federação, o próprio, claro, que ele faz um campeonato mal desorganizado, um campeonato com 13 times, é um negócio que ninguém sabe quando é que tem jogo, ninguém sabe onde é que vai jogar. Eu fui pro jogo sábado, eu olhei ali, comentei com um amigo meu, aquela parte do Santa Cruz ali que fica no lado do placar, até aquela outra curva lá, só tinha a partezinha pequenininha do Santa Cruz, aquilo ali lotava. Que sobe com o bandeirão? É, que sobe o bandeirão, não, eu tô falando da torcida do Santa Cruz, aquela parte ali lotava, a parte do esporte também lotava, não cabia ninguém, hoje você vê um clássico náutico, esporte, semana passada, ninguém, torcida, visitante, não poderia ir, é que pode um negócio desse, você entra umas coisas, entra todo mundo junto, aí vai pro meio de campo andando, não, meu irmão, tem que se encontrar no meio do caminho, o pau com ele. Santa Cruz em futebol era assim. Você tá ficando doido, Bala, aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Carlinhos, mas o Pernambuco tem outro rei, você continua com esse título? Não, com certeza, quem vai ser, me diga aí quem. Que sobe lá. Tentaram botar Ciro, né, um jogo aí que ele ganhou em 2010, botaram a coroa nele, mas coroa de Ciro é muito pequena ainda. Nem coroa ele chegou a ter, não tem, não vai chegar. Olha, Carlinhos, não vai chegar esse aqui em Pernambuco não, já tô dizendo. Ai, minha gente, eu adoro o Carlinhos, Bala. Ó, por favor, vamos começar falando do esporte, Bala? O Leão, que é o mandante do confronto hoje na área de Pernambuco. É que o Enderson Moreira está preparando pra esse jogo, que não vai contar com o Sabino no setor defensivo. Uma semana após o encontro pelo Campeonato Pernambucano, o esporte volta a enfrentar o Santa Cruz. Agora pela Copa do Nordeste, hoje às 17h30 na Arena de Pernambuco. O confronto coloca dois times que querem a vitória por objetivos distintos. Se o adversário está em um momento delicado, o esporte está na liderança do Grupo A com 15 pontos em seis jogos. Já classificado para as quartas de final da Copa do Nordeste, o Leão está empatado em pontos com o Fortaleza, que possui sete jogos. Um a mais que a equipe rubro-negra. Bom, acho que é a mesma expectativa que todo jogo, mas por ser um clássico tem um sabor especial. O esporte ostenta o melhor ataque do Brasil no ano e vai em busca de vencer o rival mais uma vez. A partida mudou de local durante a semana, saindo da Ilha do Retiro para a Arena de Pernambuco. A previsão é de grande público. Apoio que, segundo os atletas, é um jogador a mais. Já passo aqui para convidar o torcedor. O jogo é na Arena, espero que o torcedor possa ser o 12º jogador, que vai nos empurre, como tem feito nos outros jogos. Isso tem feito a total diferença. Então, está aí as informações do esporte que entra em campo logo mais pela Copa do Nordeste, às 5h30 da tarde. E eu falando do Anderson Moreira, que é um cara muito sério, treinador que se ganhar é obrigação, se perder vamos considerar o próximo jogo. E quem foi aquele treinador que você trabalhou que foi esse cara fera? Rapaz, eu gostei de trabalhar com o Valdemar Lembro. O Valdemar Lembro foi um cara de boa. O Ivanil também foi uma das pessoas que me projetou para o futebol, né? Porque o primeiro Ricardo, eu acho que ele me deu a oportunidade. Depois o Ivanil, em 2005, que a gente teve a oportunidade de trabalhar com ele. O povo falava muito que ele era chato, mas ele era um cara que cobrava. Cobrava bom que era dinheiro, né, Ivanil? Eu não deixava o salário atrasar. Então, atrasar... Era bom! Era, não. E a gente corria, né, Carlinha? Eu acho que a melhor coisa de você não deixar um clube passar um salário de dinheiro é vencer. E é sempre que eu tive a felicidade de nunca passar por essa situação nos clubes não. E aquela paradinha aqui no Show de Bola para falarmos da nossa parceira neoquímica. Gente, conheça as vitaminas neoquímicas. A linha vitaminas neoquímica possui diversos produtos que auxiliam na imunidade e energia. Uma linha desenvolvida para suplementar as necessidades de vitaminas e minerais do dia a dia. Disponíveis nas melhores farmácias. Nas apresentações AZ, mulher, homem, sênio, cabelos e unhas, ômega, cálcio, imune, vitamina C e C mais Zinco. Então, ó, tenha uma nova atitude. Vitamina C tem que ser, ó, neoquímica. Aproveita. Agora, Carlinhos Bala, olha bem para este comandante. Tá exolhando? Tô olhando. Tá exolhando pra ele? Tô olhando. Vida longa no Arruda? Não. Se ele perder mais tarde, ele vai cair. Tu acha, Carlinhos? Eu acho que, com os comentários que eu, eu não sou muito de escutar rádio, mas os comentários daquelas pessoas que, ele já era pra ter caído quando ele perdeu pro América Mineiro. Sério? Sério, sério. E quem tem de classe tá aqui, viu? Não importa se o esporte financeiramente tem um time melhor, mas dentro do campo, pronto, vou lhe dar um exemplo. Diga. Em 2008, o Corinthians era mais tímido que o esporte. Meteu 3x1, veio pra cá. O Palmeiras. Pronto. O Inter, o VAR, todos os times que a gente disputou a Copa do Mata-Mata, todos eram melhores. A não ser os que eram mais baixos, brasileiros, que a gente pegou, Imperatriz. Mas passou do Imperatriz, já foi Palmeiras. Então, assim, isso não quer dizer que o time ali tem mais estrutura financeiramente, dentro do campo, só os que o da ontem. Eu torço pelo Raniel. Eu gosto dele. Ele mora ou pode ficar? Não, pra ele ficar. Por enquanto, eu torço que ele fique. Então, todo mundo rindo aqui de mim. Mas ele vai ficar, né? Eu torço que ele fique. Vamos olhar como tá a situação do Santa Cruz, porque na quinta-feira, a nossa equipe foi lá, cobriu o treino, os jogadores demoraram a descer. Aconteceu algum BO, algum BO, lá dentro da bala. Uma hora e meia, treino liberado, aquecimento, o time não subiu e a imprensa não pôde acompanhar. Todos saíram. E ontem foi treino de portões fechados. É até uma coisa que eu não gosto. Eita, Raniel, rodou. Vindo de derrotas consecutivas, uma delas justamente contra o esporte, o Santa Cruz vai para o clássico vivendo um momento bem ruim na temporada. Isso porque, durante a semana, o atleta Ian Rodrigues pediu desligamento. E torcedores protestaram contra o momento do time, esquentando bastante o clássico para o Santa. Quanto mais a gente se abater, pior, as coisas não acontecem. É encarar os desafios de frente, levantar a cabeça e procurar melhorar. Acho que cada um tem que assumir a sua responsabilidade, aonde que pode melhorar. Estou incluindo todo mundo, também eu, não quero omitir de momento nenhum. Todo mundo precisa melhorar, a situação está se apertando. Mesmo o momento não sendo bom, o Santa Cruz se apega à expectativa de uma vitória no clássico. Uma vitória que deixaria a equipe tricolor no G4 do seu grupo na Copa do Nordeste. A gente tem que estar sempre buscando a vitória, sempre. E nesse jogo não vai ser diferente. Claro, a gente sabe que o professor vai buscar a melhor maneira possível de jogar nesse jogo para a gente buscar nosso objetivo. O Santa Cruz vem de uma eliminação na Copa do Brasil para o América Mineiro. Se o adversário teve uma semana de descanso, a equipe coral teve apenas três dias de preparação. Mas para o zagueiro alemão, não serve de desculpas. Mas a gente não pode cair nessa bengala de, ah, porque jogamos terça-feira, agora vamos ter um jogo sábado contra o esporte, vamos estar cansados. Não, acho que a gente tem que tirar isso da cabeça, superar essa maratona que a gente está tendo de jogo, de jogos, né, e a gente precisa vencer. Santa Cruz, boa sorte, viu, hoje no jogo contra o esporte. É difícil, é pedreira, mas Bala falou que é para vencer. Tem que entrar em campo desse jeito e vice-versa, né. Mas não vai ser fácil não, viu, vai ser... Às vezes essa reunião, né, é ajustando alguma coisa, né. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de nunca participar dessa reunião secreta, essas coisas nem não, porque quando o bicho está pegando, o que pode apagar o incêndio é vencer. Olha, quero falar de um bate-papo que eu fiz, muito bacana, com um jogador que vem se destacando muito no Santa Cruz, que é o goleiro Michael. E ele falou, Bala, justamente sobre essa pegada, essa cobrança, não é, que os jogadores têm dentro e fora de campo. Foi muito legal, você vai acompanhar agora. Oi, gente, vamos aqui no Arruda e no bate-papo deste sábado. Olha, é com aquele cara que vem fazendo milagres no time tricolor. Já sabe do que eu estou falando? Olha só. Olha, ele, gente, Michael, 1,96m, vive naquele bom momento no time de Santa Cruz. Bem-vindo ao chão de bola, Michael. Obrigado, é um prazer. Se é o tom, hein? Um pouquinho, né? E esse bom momento seu? Conta pra gente, Michael. Olha, é um prazer estar aqui com vocês, no programa de vocês. Sim, estou muito grato, muito grato a Deus mesmo por essa oportunidade. Era algo que eu vinha buscando na minha carreira, essa sequência de jogos. E, graças a Deus, ele me capacitou para que eu pudesse entrar aqui no time do Santa Cruz e estar ajudando, de alguma forma, a equipe a conquistar seus objetivos, né? Ainda estamos num processo, vivendo um processo, mas tenho certeza que ele nos dará alguns frutos. A gente vinha conversando antes e eu falei assim, você conhece a história do Santa, que pode estar numa situação muito delicada, mas o goleiro é bom e sempre vem se destacando. Quais são esses goleiros que você já ouviu falar aqui no Arruda? A cobrança de goleiro aqui no Santa Cruz a gente sabe que sempre vai existir, né? Até pela história, por ter tido grandes goleiros no passado. E um exemplo é o Thiago Cardoso. Eu acho que desde que eu cheguei, todos falam do Thiago Cardoso, né? E eu sempre fui muito coerente em falar que o Thiago Cardoso construiu a história dele, construiu a história do Thiago Cardoso. Foi uma história linda, maravilhosa, de acessos, de títulos. E que, para eu chegar no nível de história que ele conquistou, ainda falta muita coisa e eu tenho que provar muito. Mas eu estou começando a história do Michael, a história do Michael Fracara aqui no Santa Cruz, que eu espero também conseguir ter bons resultados, ter títulos, ter acessos, ajudar o Santa Cruz a conquistar os seus objetivos. Mas é a minha história, acho que cada um... Tem muito essa questão de comparação, né? Mas eu acho que o Thiago fez uma história maravilhosa e eu espero fazer a minha também. Como é essa sua relação com o torcedor do Santa? A relação tem sido ótima. Desde o momento que eu cheguei, eu cheguei no dia do Clássico contra o Náutico. E já na rua, os Ubers que eu peguei, o pessoal, todos os motoristas, qualquer lugar que ia, o pessoal já vinha tendo um reconhecimento legal antes mesmo de jogar. Fiquei muito feliz. E depois que eu joguei, a torcida tem me abraçado de uma forma. Eu falo que eu não gosto muito de ficar vendo, vendo, vendo mensagens assim na rede social, porque eu acho que isso é uma ilusão. Mas eu tenho acompanhado tanto de mensagens positivas que eu tenho tido do nosso torcedor. E eu estou muito grato por isso e quero poder continuar correspondendo dentro de campo para que isso seja ainda mais valorizado. Clássico neste sábado. E aí? Na Arena de Pernambuco. Já tivemos um grande clássico no sábado passado. Saímos derrotados. Mas sabemos da responsabilidade que será esse próximo clássico. Estamos encarando com uma responsabilidade gigantesca. Estamos trabalhando para buscar um resultado diferente dessa vez, na Arena, para que a gente consiga fazer um bom resultado e sair de lá com os três pontos. Você está à vontade de estar com a camisa do Santa? Eu conversei isso nos bastidores. Converso com a minha esposa. que ninguém compra a minha paz. E aqui eu tenho estado muito em paz. Eu encontrei... Eu digo que eu encontrei o brilho nos olhos daquele garoto lá do Paraná, de anos atrás, que se encantava com o futebol. E no meio do processo, do caminho, eu acabei perdendo um pouco esse brilho em alguns momentos. Estar aqui hoje, no Santa Cruz, aqui em Recife, aqui em Pernambuco, isso me fez voltar a ter esse brilho nos olhos. Existe uma cobrança de vocês? Você lá atrás, segurando a onda, e aí o pessoal lá da frente, cadê os gols que começam a aparecer? Vocês se cobram mesmo? A gente se cobra muito. Eu falo que o nosso grupo é um grupo que se cobra muito e tem se cobrado cada jogo mais. Talvez antes a gente não estava acontecendo muito, mas já nesse meio do processo já começou a acontecer bastante. As lideranças aparecendo, a gente se cobrando, dentro de campo, no vestiário, a gente se cobra muito. Boa sorte. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. E olha, aquela paradinha para falar com essa parceira, Mauricéia, muito mais frango, linguiças, Mauricéia é bom demais, né, gente? Aquele churrasco, né, final de semana está chegando, assistindo um bom clássico, então, ó, fica ligado nesse recadinho que eu tenho para você. Verão e churrasco combinam com as deliciosas linguiças Mauricéia. Elas são suculentas e muito saborosas. Você encontra as linguiças Mauricéia tanto congeladas quanto resfriadas. Nos sabores frango, mista e na versão petisco. Hum, deu até água na boca, não deu não? As linguiças Mauricéia de frango e petisco são 100% feitas de carne de frango. Então, aproveita, Mauricéia, muito mais frango. Tem também aqui o site, entra nele, conheça mais produtos e receitas especiais só para você. Ó, vamos ao lado do intervalo. No próximo bloco tem a equipe Alvir Rubro, hein, se preparando, porque joga logo mais contra o Maguari lá em Bonito. O Retro encara o Salgueiro. E tô sabendo que tem um bicho aí molhado, meu amigo, para esse jogo, porque vencendo já ganharam de vaga para a Série D do ano que vem. E caiu chuva, tem um recado para você aqui no programa Jajá de bala, viu? Até bala, voltamos já já. Meu amigo, caiu chuva. Show de bola de volta nesse sabadão com o Carlinhos Bala, que disse que ainda é o rei de Pernambuco. Calendo, se alguém ganhar o que eu ganhei e jogar no que eu joguei, aí eu posso passar. Eu tava com saudade de você, viu, Bala? Obrigado. Volte mais vezes, por favor. É porque às vezes a gente precisa dar um mergulho, ficar dentro de um fundo de máquina, um tubarão. Só aparecer de vez em quando. Bala, vamos saber como anda o Náutico de Dado Cavalcante? O Náutico começou... Tá bem, né? Tá bem, o Náutico começou meio mal das pés, né? A mudança dos jogadores foi muito grande, mas aí o Dado conseguiu colocar o Náutico no estúdio. Hoje o Náutico encara o Maguari, fora de casa, o técnico Nilson, lá em Bonito. Vamos acompanhar como foi a preparação pra esse jogo? Porque eu soube que ontem também lá no CT do Náutico foi aquele rachão que nem a imprensa pôde filmar. E é contra o Maguari, gente. Olha só. Clima leve nas bandas dos aflitos. Se no início da temporada muitas dúvidas surgiam acerca do desempenho da equipe na temporada, hoje existe a certeza de um bom trabalho do técnico Dado Cavalcante, que ocupa a segunda colocação no Campeonato Pernambucano e vem de vitórias sequenciais contra Ibe, Salgueiro e Vila Nova. Eu acredito sim que a gente chega forte, a gente está se fortalecendo. Espero que a gente consiga um próximo jogo, mais um bom resultado que vai nos credenciar cada vez mais ao título do Campeonato Pernambucano e obviamente nos dar mais forças ainda pra brigar pelas outras competições. Em caso de vitória contra o Maguari, o Náutico engata uma sequência de quatro vitórias consecutivas e uma peça vencendo bastante importante na temporada ao Virrubra. Trata-se do atacante Caion, que chegou na equipe com apenas 15 anos e vem sendo importantíssimo para o time. Primeiramente, sem dúvidas, foi uma grande surpresa pra mim chegar aqui. Cheguei aqui em 2019 e graças a Deus consegui aproveitar as oportunidades que sempre me apareceram e consegui ir me firmando aqui aos poucos. E hoje, graças a Deus, está acontecendo tudo o que vem acontecendo aí. Ao todo, Caion esteve presente em 18 das 19 partidas do Náutico na temporada. A única ausência foi no jogo contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste quando o Náutico utilizou uma formação 100% alternativa. O Prata da Casa também é o jogador do setor ofensivo com mais participações em gols, com três marcados e duas assistências. No elenco, apenas Souza contribuiu mais que o atleta, com quatro gols e duas assistências. Fico feliz por estar ajudando meus companheiros e o Náutico e espero continuar dessa forma e trabalhando cada vez mais pra continuar assim e até melhorar, sem dúvida, que a gente não pode sempre estar na zona de conforto, tem que buscar melhorar sempre. Então, boa sorte, hein, Náutico, no confronto de logo mais contra o Maguari. E falando no Maguari, o técnico Nilson falou um pouquinho desse jogo, desse confronto que acontece lá em Bonito às quatro e meia da tarde. Conseguimos trabalhar bem os nossos conceitos de jogo, melhorando a nossa capacidade física, técnica, tática da nossa equipe. O Náutico vem num grande momento, o Náutico tem jogado muito bem. O Maguari, com certeza, não irá mudar a sua postura. Nós não vamos condicionar a nossa equipe por causa do Náutico. iremos discutir esse jogo, olhe nos olhos com o Náutico e vencendo o Náutico, essa vitória dirá muita coisa pra nós, será uma vitória muito importante pro segmento do campeonato para o Maguari. Nilson, aquele abraço em todos de bonito, né? Eu sei que vai ter casa cheia hoje à tarde pra esse confronto contra a equipe Alvirubra. Olha só, paradinha por aqui, o Elielson tem um recado pra gente de grau técnico, grau pró-sinalizante e também faculdade de grau. Elielson, muito bom dia! Bom dia, Kaline, bom dia a todos. Tem coisa boa pra quem tá nos assistindo agora? Tem coisa boa, mudança de vida e só depende de quem tá nos assistindo agora, Kaline. Então, olha, você sabia que com uma qualificação certa você não fica sem emprego? Vá por mim! No grau tem técnico, pró-sinalizante e até faculdade EAD. Meu amigo, minha amiga, chegou a hora de mudar de vida, né isso, Elielson? Pois é, Kaline, e pra isso está aqui a solução. Gente, pessoal, não pare de perder tempo e, consequentemente, dinheiro. É, meu amigo, minha amiga, o tempo passa, Kaline, a gente fica aqui assistindo a mensagem do grau e não toma atitude. Fala o seguinte, grau técnico, cursos técnicos de enfermagem, radiologia, nutrição, são mais de 30 cursos. No grau profissionalizante, você tem refrigeração e climatização, cursos na área de gastronomia, cursos na área da beleza e agora, Kaline, a oportunidade de fazer uma faculdade no grau, faculdade EAD de administração ou pedagogia. Olha o VT. O grau tem cursos técnicos e profissionalizantes. O grau técnico oferece mais de 30 cursos. Enfermagem, administração, informática, edificações, radiologia, eletrotécnica e muito mais. O grau profissionalizante tem mais de 40 cursos. Refrigeração, confeitaria, cabeleireiro, maçoterapia, cuidador de idosos, bombeiro civil e o aluno ainda conta com o apoio da agência de emprego. Curso técnico ou profissionalizante, faça no grau. Agora eu quero mesmo é promoção aqui no Show de Bola, Lielson. Faz o seguinte, liga agora. 50% de desconto na matrícula, material, fardamento de graça e tem um desconto surpresa vinda por você. Então, não perde tempo, liga agora mesmo, viu? Porque, olha, antigamente dava para conseguir um emprego por indicação. Hoje em dia, só qualificado. E aqui eu garanto, viu? Pense no futuro e vem para o grau, porque tem técnico, profissionalizante e também faculdade. Faculdade é a ver, Kaline. Muito bom, nobre. Muito bom. Então, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. E amanhã o Retro entra em campo contra o Salgueiro. Esse jogo é importante para a Fendes, porque vencendo já garante vaga para a Série D do Brasileirão do ano que vem. O Retro vem mais uma vez fazendo um ótimo campeonato pernambucano. Em nove jogos, a Fênix soma 18 pontos. São cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota. Números que consolidam a equipe na briga pelas cabeças da competição, como foi ano passado, quando a equipe foi finalista. O próximo adversário do Retro é o Salgueiro, que atualmente ocupa a sexta colocação e ainda tenta cavar a vaga no G6 para a próxima fase. Mas um setor na Fênix busca consolidar a boa fase. Trata-se do setor defensivo, que ao lado do Porto de Caruaru foi vazado apenas três vezes no campeonato, sendo os melhores da competição. Graças a Deus a gente está conseguindo ser muito forte nesse setor defensivo. Mas não digo eu ali só, ou só o zagueiro lateral. A nossa marcação de pressão começa lá em cima, isso ajuda muito a gente aqui atrás. Assim como o nosso sistema ofensivo começa com a nossa defesa, para a bola chegar lá. Graças a Deus a gente vem fazendo um bom trabalho. Segurança na defesa que faz com que o Retro siga na briga pela vaga nas semifinais. Hoje, o maior concorrente é o Náutico, que soma 19 pontos, mas tem um jogo a mais. O Retro pode ainda alcançar o esporte, mas a equipe pensa jogo a jogo. A gente sabe que tem possibilidade de chegar, mas vamos primeiro pensar no próximo adversário, que é o Salgueiro. E assim, falta três rodadas com esse jogo do Salgueiro. Então, assim, vamos jogo a jogo, vamos em busca, e vamos em busca dessa segunda colocação, se não der para chegar à primeira, mas vamos em busca da segunda e já ir para a semifinal direto. Além da importância da classificação para a próxima fase, o Retro também busca garantir logo vaga na próxima Série D. Vaga que está quase garantida, mas a equipe mantém os pés no chão e sabe da importância da partida de amanhã contra o Salgueiro. A gente sabe o quanto é importante a gente conseguir esses nove pontos. E quanto a esporte a gente sabe que é meio difícil, mas não vamos desistir e vamos lutar até o final em busca de conseguir esses nove pontos em três jogos, se Deus quiser. Olha só, e o técnico do Salgueiro, o grande Marcos Samandaré, também mandou para a gente o vídeo falando desse jogo contra a equipe da Fênix amanhã na Arena de Pernambuco. A equipe do Retro é uma equipe muito qualificada, jogadores de um nível muito bom. A gente tem preparado bem a equipe, agora a gente pega diante do Retro, no campo bom, no campo, no Arena. Desempenhar o melhor futebol daquilo que apresentamos diante do Nauta. Se a gente conseguir desempenhar um bom futebol, eu acredito que a gente tem grande chance de sair vencedor. Boa, Tamandaré, boa sorte nesse jogo. Salgueiro se preparando, eu sei que não está fácil, mas é ralação, é futebol mesmo. Olha, e quem está, pelo menos, se preparando fisicamente, até então ninguém falou nada, lá no Retro, olha só o vídeo. É o Everton Felipe, ex-jogador do esporte. Será, minha gente, que o Everton Felipe vai ficar no Retro? Vamos entrar em contato com o Gustavo Jordão, com a S, para saber se realmente essa combinação vai dar certo. E agora, eu quero falar da nossa parceira, Shinerai do Brasil, que a I.O. vai trazer para a gente agora uma novidade. Você que tem esse sonho de ter a sua moto zero quilômetro, não pode ficar de fora. Olha só. Olá, pessoal. Meu nome é a I.O. Sejam muito bem-vindos à Shinerai do Brasil. Essa loja fica localizada na Avenida Antônio de Góes, na Opina. Aqui você vai encontrar o nosso mix completo de produtos. Olha só. E hoje, nós temos uma super novidade para vocês. Já imaginou ter uma moto e pagar por dia menos de R$ 6,00? É possível. Pois é, seu sonho de adquirir sua moto zero quilômetro nunca esteve tão próximo. A partir de hoje, nas lojas da Shinerai Electric, do Pina e do Recife Atlete, você pode adquirir sua moto com parcelas a partir de R$ 170,00, com o nosso financiamento direto de fábrica. Show de bola, né? Então, não perde tempo. Quando acabar o programa, já corre para cá. Nós estamos de segunda a sábado, a partir das nove, para te atender, para você sair daqui com a sua Shinerai. Vem que eu estou te esperando, hein? Então, não perca tempo. O seu sonho de ter sua moto nova, zerinho, Shinerai, chegou. Aproveita, entra aqui no telefone, liga aqui nesse telefone, pega as suas informações completas, o pessoal está lá pronto para te atender e tirar todas as suas dúvidas. Shinerai do Brasil. Vai lá, aproveita. E hoje, no nosso quadro, craques do esporte, vamos contar a história, gente, de um ex-jogador do esporte que foi campeão da Copa do Brasil, Carlos Bala, você conhece muito bem. O projeto é o K10, do Cássio, gente, lá em Santo Amaro. A gente foi lá, conheceu todo mundo e olha, que o negócio é bom. Cássio Rinaldo de Lima Gomes, ex-jogador do esporte. Com o clube rubro-negro, o meio atacante pode ostentar o título de campeão da Copa do Brasil de 2008. Hoje, aos 35 anos, busca levar o futebol para 100 crianças, no bairro de Santo Amaro, onde nasceu, foi criado e trilhou os primeiros passos no esporte. É terças e quintas, manhã e tarde. Então, eles chegam pela manhã, a gente ora, agradece a Deus pelo alimento, pela vida, pelo treino. Eles tomam café e depois a gente vem treinar. À tarde, a mesma coisa. Eles lancham antes do treino e depois vêm para o treinamento. Então, há 10 anos, nós estávamos idealizando o que seria esse projeto. Então, o pastor São Paulo sempre foi muito forte na parte social. E hoje, dando continuidade, está o pastor Liveston na igreja. Aí, o pastor São Paulo sempre foi muito forte na parte social e eu na parte esportiva. Mas, ele se foi, fazem dois anos, mas a gente aprendeu muito com ele a parte social. Então, o projeto hoje, ele é sócio-esportivo. Jovens de 7 a 17 anos que são divididos em quatro turmas. Atenção e cuidado com as crianças que é observado pelos pais com muito carinho. O K10 é um projeto muito importante, porque como tem muitas mães aqui na comunidade de Santo Amaro que não tem condições de colocar um filho em uma escolinha. Então, para mim, é de extrema importância. E eu fiquei muito feliz quando o Cássio disse que ia ter esse projeto. Então, para mim, é uma alegria imensa de poder ver meu filho participando e, quem sabe, um dia ser um grande jogador. Um projeto que busca ajudar garotos da comunidade. Mas, Cássio, não está fechado apenas a meninos dessa comunidade, mas também dentro de casa, como seu filho Nicolas. Nicolas, como é aprender a jogar futebol com teu pai? É muito bom, porque eu vejo ele no YouTube e eu quero fazer o que ele faz. Então, tu pretende virar um atleta profissional como teu pai? Sim. E, Cássio, como é para tu o sentimento de estar ensinando, além de meninos da comunidade, teu filho? É uma sensação diferente por ser filho, porém a cobrança é maior, a exigência é maior, para que ele possa ser exemplo para os meninos aqui no campo. A gente fala assim de cobrança, mas a ideia é que ele seja exemplo para os meninos. Então, se eu tenho meu filho como exemplo, os meninos vão também querer ser como ele. Então, essa é a ideia. Um projeto que busca, além de levar a cidadania à comunidade, quem sabe descobrir o novo talento, tornando o trabalho dos profissionais gratificante. É a paixão, o desejo de ver as crianças, não na vida do crime, mas estudando, chegando aqui, comemorando o gol, comemorando uma defesa. Então, para mim, não tem valor. Não tem valor, é uma coisa surreal, surreal. Meninos e meninas que buscam, quem sabe, trilhar os caminhos de Cássio. Fica só mexendo no celular, dando animo, aí eu fico muito afim de vir para treinar. Jogar futebol, eu gosto muito dos treinadores, eu gosto de tudo aqui. Ô Carla, tem um projeto também, não é, Lainça ou Martin? Tenho. Tenho. Faz de três anos. Três anos. Vamos lá fazer, fazer uma matéria com o pessoal. A gente está esperando você lá. Aí você vai lá, dá aula, conversa com o pessoal? Dá aula, dá aula. O intuito da gente é que o menino ser jogador de futebol, mostrar para ele que mesmo a gente vive no meio da comunidade pobre, a gente consegue vencer. Esporte da sorte, meu amigo. A melhor cotação do mercado só para você. Sabadão, dia de jogo, é no Esporte da Sorte, gente. Aproveita, entra aqui no site esportedasorte.com. É bem fácil manuseá-lo. Você vai encontrar mais de 25 modalidades esportivas, além do nosso futebol, que é a paixão nacional. E tem a melhor cotação do mercado. Jogo ótico, a banda do Nordeste, às 5h30 da tarde, Esporte e Santa Cruz na Arena de Pernambuco, onde a bola vai rolar logo mais. Vitória do Esporte, 1.47. Empate, 4.69. E Vitória do Santinha, 8.01. Olha o tamanho da dificuldade para esse confronto para o Santa Cruz. Se for esporte, só para você entender como vai. Aqui, clica no Esporte, 1.47. Carlinhos vai ser empate. Não tem problema. Vai no empate. Pode ser Vitória do Santa? Pode ser Vitória do Santa Cruz. Então, além de Vitória, empate ou derrota, você também pode dar uma olhadinha nos números de gols, números de ataque, de escanteios. Tem várias opções para você sair com o seu bolso cheio aqui no Esporte da Sorte. Então, aproveita, entra no site e boa sorte. Me conta depois se deu o pule ou não. Jogo hoje, às 5h da tarde, e tem várias competições aqui no Esporte da Sorte. Aproveita, piscou, pagou. Esporte da Sorte, acredita em você. Meu amigo, volte sempre. Deus abençoe. Muito obrigada. Um beijo na sua mãe, nos seus filhos. Vou matar pai com meu filho. Vou comer aquele cuscuz com aquela galinha de molho lá em São Martins. Já comi muito, viu, gente? Já fui muito convidada. Agora mais não. Pararam. Não sei porque a sua família cresceu. Não, a galinha não vai vir mais sozinha. Obrigada mais uma vez. Nada, que Deus abençoe. Para você também. Volte sempre. Não fique só com o João Vitor por lá, não, viu? Um abraço, meu amigo. E para você, um ótimo final de semana. No sábado que vem, estaremos de volta com as informações do futebol e do Esporte do nosso estado. Aproveita e entra aqui no nosso site, showdebola.news. 24 horas para mandar sua mão. Nosso canal no YouTube, programa Show de Bola. Você assiste o programa no dia e na hora que você quiser. Combinado? Beijo grande, final de semana abençoado. E até o próximo sábado. Valeu, tchau, tchau. E até o próximo sábado. E até o próximo sábado.